Das quatro forças fundamentais da natureza que conhecemos, a nuclear forte, a fraca, a gravidade e o magnetismo, esta talvez seja a mais misteriosa. No século XIX, os estudiosos pensavam que as ondas eletromagnéticas deviam se propagar em algum tipo de meio elusivo, que era chamado de éter. A hipótese do éter foi abandonada, mas até hoje a teoria clássica do eletromagnetismo não fornece uma resposta clara à questão em que os campos elétricos e magnéticos médios se propagam no vácuo. Já a teoria da gravitação é bastante bem compreendida. A relatividade geral explica que a energia e a massa dizem ao espaço-tempo como se curvar, e o espaço-tempo diz às massas como se mover. Muitos físicos e matemáticos tentaram entender o eletromagnetismo diretamente como consequência da relatividade geral. O inventor sérvio Nikola Tesla pensava que o eletromagnetismo contém essencialmente tudo em nosso universo. Mas existe uma relação mútua entre eletromagnetismo e gravitação? Um artigo busca fornecer uma explicação possível para o enigma. As equações de Maxwell são as principais equações que descrevem o eletromagnetismo clássico. As equações relacionam o campo eletromagnético a correntes e cargas. Na relatividade geral, a equação de campo de Einstein é um conjunto de equações que descreve como a métrica do espaço-tempo evolui, dadas algumas condições como densidade de massa no espaço-tempo. Os autores do estudo defendem tratar-se da mesma equação governante, que poderia descrever tanto o eletromagnetismo quanto a gravitação. As equações de Maxwell estariam dentro das equações de campo de Einstein da relatividade geral. A ligação entre a relatividade geral e o eletromagnetismo tornaria-se clara ao assumir que os chamados quatro potenciais do eletromagnetismo determinam diretamente as propriedades métricas do espaço-tempo. Em outras palavras, a pesquisa mostra como o eletromagnetismo é uma propriedade inerente do próprio espaço-tempo. De certa forma, o próprio espaço-tempo é, portanto, o éter. Os campos elétricos e magnéticos representam certas tensões locais ou torções no tecido do espaço-tempo. John Wheeler, o famoso físico, apresentou a ideia de que todo mundo material é construído a partir da geometria do espaço-tempo. A pesquisa apoia esse tipo de filosofia natural. Isso significa que o mundo material sempre corresponde a algumas estruturas geométricas do espaço-tempo. As tensões no espaço-tempo se manifestam como campos elétricos e magnéticos. Além disso, a carga elétrica está relacionada a algumas propriedades de compressibilidade do espaço-tempo. A natureza parece buscar harmonia, eficiência e simplicidade. Os autores propõem que seria possível medir a curvatura local do espaço-tempo quando há fortes campos eletromagnéticos presentes. Talvez alguém pudesse usar, por exemplo, bobinas supercondutoras e luz laser para medir quaisquer desvios na estrutura do espaço-tempo, sugerem eles. A abordagem tem o benefício da simplicidade, já que, de acordo com os cientistas, não precisamos de dimensões extras, tensores de torção, tensores métricos assimétricos ou semelhantes. A pesquisa foi publicada no Journal of Physics. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. A pesquisa foi publicada no Journal of Physics. 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 Tchau, tchau.